O que você viu lá de Queimadas, né? Foi até Campina Grande, cumprir mandado de prisão contra um homem de 23 anos. Ele é suspeito de vários crimes, inclusive homicídio que aconteceu no mês de fevereiro. Quem pensa que a polícia esquece, esquece não. Foi cobrar, foi buscar. Vai lá. Esta é mais uma importante prisão realizada pelo núcleo de homicídios da Polícia Civil de Queimadas. Este indivíduo preso hoje tem apenas a idade de 23 anos. No entanto, já pode ser considerado um indivíduo de certa periculosidade. Ele é envolvido em vários crimes, atuando na cidade de Campina Grande e na região de Queimadas. Hoje ele foi preso portando uma grande quantidade de droga, maconha, crack, cocaína, uma espingarda Calembro 12. O núcleo de homicídios cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca. Além disso, ele ficou também autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele é investigado também no homicídio do qual foi vítima o vigilante Evandro no dia 3 de fevereiro aqui na cidade de Queimadas. Em seu interrogatório, ele negou que tenha praticado este homicídio. No entanto, assumiu que tentou matar o mesmo Evandro semanas antes. Ele agora será encaminhado a um presídio em Campina Grande, onde aguardará a decisão da justiça. Rapaz, tu viu aí a história aí? O caba assumiu. Não, eu não matei não. Eu tentei matar semana passada. Eu não consegui não. Eu não, esse aí eu não matei não. Não matei não. Eu tentei matar semana passada e não consegui não. Tu viu a história aí? Rapaz, olha aí. Foram lá em Queimadas. Tu viu um monte de coisa? Bota ali a imagem lá, Aquilha. Olha o monte de coisa que foi localizado com o caba lá. Olha, o caba estava preparado, viu? Estava preparado, estava pronto para desembeixar, viu? Olha aí, ó. Eita, 12 horas e 7 minutos, 12 e 7, deixa eu vir para cá.